O meu testemunho é a Santa Rita de Cássia, uma graça alcançada do meu filho, que ele estava sete meses desempregado, estava perdendo de apartamento, tudo, e eu rosava e pedia. E ano passado eu vim no Natal, solitário, e rizei, pedi, pedi, enfurei, e quando foi no dia de Santa Rita de Cássia, o padre Ginaldo falou, essa mãe que está com os joelhos dobrados chorando, pedindo, amanhã receberá uma graça. No outro dia meu filho ligou, que tinha conseguido o serviço, graça recebida, graça testemunhado.